Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e hoje nós iremos fazer uma questão de movimento uniformemente variado. A função horária do movimento de uma partícula é expressa por S igual a T ao quadrado menos 10T mais 24 no SI, Sistema Internacional de Medidas. Determine o espaço do móvel ao mudar de sentido. A equação horária do espaço do movimento uniformemente variado é S é igual a S0 mais V0T mais A sobre 2 vezes T ao quadrado. Onde S é o espaço final, S0 é o espaço inicial, V0 é a velocidade inicial, T é o tempo e A é a aceleração. Colocando essa mesma equação, seguindo essa ordem, vai ser S é igual a 24 menos 10T mais T ao quadrado. Veja que eu só inverti as posições para ficar de acordo com a equação horária que nós já conhecemos. Então, nós deduzimos que o espaço inicial, como está no Sistema Internacional de Medidas, o espaço inicial é de 24 metros, a velocidade inicial é de menos 10 metros por segundo e a aceleração, como não tem número aqui, subentende-se que é 1. Então, A sobre 2 é igual a 1. Então, a aceleração, multiplicando o meu pelos extremos, 2 vezes 1, 2. Então, a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Mas, ele está perguntando na questão, determina o espaço do móvel ao mudar de sentido. O móvel muda de sentido quando a velocidade é igual a zero. Então, vamos encontrar a equação horária da velocidade. A equação horária da velocidade é V igual a V₀ mais A vezes T. Onde V é a velocidade final, V₀ é a velocidade inicial, A é a aceleração e T é o tempo. Substituindo os dados da questão, V₀, a velocidade inicial, nós já descobrimos que é menos 10. A aceleração, também nós já descobrimos que é 2. Então, essa é a equação horária da velocidade. Quando ele mudar de sentido, a velocidade é zero. Então, no lugar da letra V, vamos substituir pelo número zero. E esse menos 10, eu vou passar para o lado esquerdo. Então, vai ficar 10 igual a 2T. Ou, 2T é igual a 10. 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, T é 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 dá 5. Isso quer dizer que em 5 segundos, o móvel muda de sentido. Então, vamos substituir na equação horária que ele deu na questão, o valor do T, que é 5. A equação horária que ele deu na questão, o valor do T é igual a T² menos 10T mais 24. Vamos substituir o T por 5. Então, S é 5² menos 10 vezes 5 mais 24. Resolvendo, S é igual a T² menos 10 vezes 5, que é 50, mais 24. S é igual a T² menos 10 vezes 5, que é 5, mais 24. 25 mais 24 é 49. Menos 50. Sinais diferentes. Subtrai e dá o sinal do maior. Então, S. 50 menos 49 é 1. Como 50 tem um sinal negativo, então S é menos 1 metro. A pergunta é a seguinte. Determine o espaço do móvel ao mudar de sentido. Então, o móvel muda de sentido quando a posição for de menos 1 metro. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho